Salve galera, com o Pedro Johnson com vocês mais uma vez, e bom galera, hoje eu vou aí pra Evolução 27 mano Ih, eu tô com o mano Tainan aí na chamada véi, já liga a Khan aí vai mano, liga a Khan aí Salve galera, beleza, tem meus jogos aqui, já vou ligar a Khan aqui, bem gostoso Liga aí que o pessoal gostou véi, que o pessoal gostou bastante Cortei o cabelo mano, cortei porque né, não dá pra ficar assim Execto meu parça Tá no celular hein, vai Execto mano Ih, vamos pra uns negocinhos aqui que tem aqui mano, não tem muita coisa pra upar não véi Mas vamos, vamos ver o que que tem aí pra upar, conta aí já tá expirando os negócios Já tá dando aquele desânimo, mas suave, pega nada Então, deixa eu ver aqui galera ó, vamos Vamos, meu Deus, vamos abrir se não é da VIP aqui véi Eu sei, vou fazer laboratório por enquanto Pode ir pra cachorro Caramba, cadê véi, cadê nível 4 Ô louco, super nível, nossa véi, ganhei uma super véi Ô louco mano, ganhei a Opa, super sexta Nossa mano, ganhei uma super véi Eita, os caras já devem tá falando Opa Vou até mandar aqui ó Nossa mano, ganhei a super sexta de Newton véi, cê é louco Opa, deixa eu falar aqui ó Opa Peguei super na cagada E gravando aí né Nego tá cagado Vamos ver ó, quem vai dar PM Ó, bastante nego vai dar PM, eu acho Na minha humilde opinião Deixa um salve pro mano gay já Salve aí Slack aí, não posso mandar salve não Porque senão vai ter nego que vai dar dislike Não, é um salve pro Murilo mano É nóis, mano, tá ajudando na conta aí E, mano, agora vamos Vamos, deixa eu ver ó Vamos pra onde? Vamos upar as cartinhas velho Faz tempo que a gente não upa né Então vamos lá Aqui ó, tem quanto de alma ó 8 mil, quase 10 mil já de alma Vamos ver ó, vai dar pra upar uns 4 aí de boa Cadê, cadê? Vamos upar, vamos upar essa bagaça Aí Então, deixa eu ver Quanto de aficionamento Opa, aí sim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essas aqui Vamos ver se vai dar pra upar mais Acho que não Vai ficar sumindo o tequinho Nossa, cachorro filha da puta É, ué Fazer o que? Cadê? Aqui, vai ser aqui Ó, vamos que a gente vai filmar Opa, vamos pegar 500k de novo Hoje nós pega 500k Ô, nossa Ô, nossa Cadê? O que a gente vai upar agora, mano? O que a gente vai... Ah, é, a gente vai upar umas composição Pode ir, pá Vamos aqui nas composição, mano Vamos tentar aqui, ó Nossa, composição E aí, Thayna Vai fazer barulho mesmo, meu parque Nego é todo inseto, mano Nego esquece, pô Então, vamos ver aqui, galera, ó Cadê onde é que tá faltando de ataque, mano? Aqui, ó Vou até compartilhar a tela pra você, tá aí, não, ó Vista no celular, não, não dá Ah, é Todo inseto também, velho Qual que você acha que vai? Da outra vez você acertou Tem quatro pedras Qual que você vai? Qual que você acha que vai? Terceira Terceira, vamos ver, então Vai devagar, devagar Nossa, a primeira foi, velho Ô, louco, velho Filha, tá aqui nem vai precisar Ah, não, eu preciso assim Esse daqui, ó Deixa eu ver se isso daqui mesmo, ó Ó, tem três Qual que você acha que vai? Vai na terceira Pode ir, pá Errou Vamos ver agora, aqui, ó Agilidade Nossa, de primeira, viado Ah, moleque Será que precisa de mais Agilidade, ou não? Agora que eu tô Praticamente saindo do serve, velho Agora dá tudo sucesso, saposo Galera, pra quem não sabe, mano Acho que eu vou com o serve novo pro Drigo, mano E tamo vendo ainda, mano Mas é quase certeza que a gente vai lá pro serve do Do Sami Eu e o Drigo lá Vamos gravar evolução A gente vai começar tudo do começo e tal Aí é bom, porque aí o Drigo começa do zero Gravando evolução Nossa, vai ser muito top, mano Vai ser eu, o Sami, o Bob, o Drigo O Niemerson O Daed, o Tainan Mano, vai ser muito top Na moral E vamos ver se a gente consegue aqui, é Ganhar um amor eterno mais três É, quer ver, ó Vou ganhar um amor eterno mais três Quando eu tiver saindo do serve, ó A última ali que eu abri Vamos ver se eu vou ganhar um amor eterno Vamos ver que eu te ganha Opa, aí sim Vamos ver, mano Vai, vai, vai Vem um amor eterno mais três Você é louco, mano Já tem uma probabilidade de quantos porcento deve ser pra ganhar um amor eterno mais frio Mais suave, né Então, deixa eu ver o que a gente vai fazer agora, mano Vou gravar ganhando, só pra te melhorar Ô, louco, ó Opa, 500k, mano Aí sim, ó A conta tá sem o... Arminha do pet, galera Por isso que tá com esse FC aí, mano Foda Vai de boa, mano A gente vai tentando aí, né Deixa eu ver, ó 501k, mano Nossa senhora Deixa eu ver, ó Vamos ver se não dá pra comprar a arminha do pet, velho Deixa eu ver quantos... Quanta joia misteriosa tem, ó 308 É, não vai ter, não O que que eu ia fazer mesmo? Ah, é, o pai espírito de luta Vamos ver quanto que o UFC vai aumentar Cadê, espírito de luta Deixa eu abrir sua conta aqui Vamos pá, velho Opa 502k, moleque Vai ser bem, né E agora... E agora... É Vai faltar um pouquinho Ih, vamos lá, mano Voltando aí, galera Voltei aí com o inseto do grosado e o Tainan E aí, meus parça Belezinha E aí, Drigo O que você tem a falar do serve novo amanhã, mano? Amanhã, fi, vai bombar Eu acho que vai bombar, né, mano? É, vamos bombar esse serve aí, mano Ó, deixa eu ver, ó Eu vou até falar... Bom, vamos partir pro serve novo lá É... O serve dos youtubers, velho Esse daí sim tinha que ter o nome dos youtubers Porque já existe, né? Já, é, vale dos youtubers Nossa, é esse que tinha que ser, mano Vai ser eu, o Bob, o Emerson O Anticristo, Rafael Nossa, vai sair vários vídeos zoeiros lá também Mas, tipo assim, pessoal A gente não vai sair dos 244, não Só pra deixar avisado aí É, a gente vai continuar a evolução aí e tal Mas a gente vai focar mais nesse servidor aí, ó Eu vou focar nos dois, tio Eu vou ver, né, mano? Se esse daí também não tiver os carinha lá ostentando, né? Aí eu vou colocar meus 30k na primeira semana já Ganha o quê? Ganha promoção, não ganha? O bagulho do terninho da Copa lá Não tem terninho? Eu quero pegar esse bagulho só, mano Se pegando isso já tá bom Então é isso, galera A gente vai continuar aí Tentando jogar nos dois serve aí, ó Mas... Vamos tentar ao máximo aí Gravar vídeo de bolsa Todo dia, todo dia Vai ter três videozinhos no canal aí Pelo menos no meu, né? Do Guberto eu não posso afirmar nada Porque do Guberto é uma bagunça Do Guberto é todo dia, tem acrobacias diárias Pode ir lá ver que o Guberto é o novo acrobático É o novo acrobático aí, gente Superou o anticristo, mano Superou o anticristo É, dá hora, galera Então, galera A meta do vídeo aqui era 360 likes Chegamos a 375 likes Vou continuar aí com a evolução do servidor aí E vamos... O Guberto Tá 360 likes Tamo aí com 6347 inscritos Cês são foda Vamos tentar alcançar 10 mil inscritos É... Nego misoso Isso aí, galera Vamos aí Bora pro servidor novo lá Vai bombar demais É nóis É nóis, tio Vai bombar esse caralho Eu vou ser o rank 100 Não, eu vou lá Sem o objetivo de ficar rank em alguma coisa, mano Vai ser só pra zoar também, né? E fazer uma evolução aí Que o povo curte Que eu tô ligado Então é isso, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis É um nóis aí Pro servidor novo E é nóis Tem alguma coisa pra falar aí? E valeu, valeu, valeu Só quero avisar que vai ser da hora Quem quiser colar lá Pode colar com nóis E pode ir pra sociedade do Samy lá Que vai ser válido de bug Eu não sei se vai ter bug não, né? Mas... Vai ser da hora Então é isso Partiu, partiu Então é isso, galera É nóis Tamo junto Valeu